Olá pessoal, tudo bem? Franz Rezende mais uma vez com uma dica top pra vocês. Pessoal, vocês sabem que hoje é o dia do pedreiro. É isso mesmo. O pedreiro também tem seu dia, pessoal. E um dos patrocinadores do nosso canal, o Azulejista, de todas as nossas redes sociais, Facebook, Youtube, Interest. Está fazendo uma promoção exclusiva para todo o pessoal da classe da construção civil em homenagem ao dia do pedreiro. Essa promoção vai de hoje até domingo. E é lá no canal da Inove Sua Obra, no site Inove Sua Obra, que é um site de compras de ferramentas online, aqui parceiro do canal Azulejista. E ela tem um super desconto pra você que é seguidor do nosso canal e das nossas redes sociais, no Facebook também, dos nossos grupos no Facebook, as Legistas do Brasil e Pedreiros do Brasil. Você que está precisando fazer a reposição dos seus clips, das suas cunhas e de todas as ferramentas lá no site da Inove Sua Obra, você vai encontrar a promoção dessa semana. Você vai comprar qualquer material da Inove Sua Obra e você vai ganhar 10% de desconto. De que forma você vai ganhar esse desconto? No ato do pagamento, pessoal, na hora que você for fazer ali o pagamento, vai ter um cupom de desconto lá e o cupom de desconto é a palavra pedreiro. É só você digitar pedreiro lá que você já vai ganhar 10% de desconto em todo o site da Inove Sua Obra, que é parceiro aqui do nosso canal. Então, aproveite, você que está fazendo a reposição dos seus clips, comprando ferramentas aí para o final de ano, para começar janeiro de 2018 aí, a todo vapor na sua obra, não perca essa promoção da Semana do Pedreiro lá na Inove Sua Obra, desconto de 10%, é só usar no cupom de desconto no ato do pagamento a palavra pedreiro no cupom de desconto, você ganha 10%. Beleza, pessoal? Essa foi uma dica aí do Azulegista em parceria com a Inove Sua Obra, conseguindo descontos para vocês que são seguidores do nosso canal e do Facebook, todas as nossas redes sociais, nossos grupos Azulegistas do Brasil e Pedreiros do Brasil. Valeu, galera! Um abraço! Fui!